A festa do dia das crianças aqui no Glicério já acontece há alguns anos, mas esse ano foi muito especial para todos nós, pois as crianças da nossa comunidade tiveram um dia inesquecível, graças ao apoio de um grupo de amigos, empresários, comerciantes e voluntários da região, que moveram todos os esforços para que as famílias e as crianças da comunidade tivessem esse dia. Foram diversos doces, salgados, muito hot dog e muito bolo para toda a comunidade. Tivemos também teatro, palhaço, personagens, a vai vai e grupo de samba. Agora, emocionante mesmo foi ver o sorriso no rosto de cada criança que ganhou o seu presente. E tudo isso só aconteceu pela união de amigos, empresários, comerciantes e voluntários da região. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que não me diram esforços para esse evento ser mais uma vez um sucesso. Obrigado a todos! E a você que participou conosco! E aí